Toma, toma, fuga, nas gerenças Toma, toma, zin, vai, zin Toma, fuga, na incoci Toma, 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 fuga, nas gerenças Toma, toma, zin, vai, zin Vamos lá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh O que é isso? É sério! E E E DEMONTAR DE BANON E E DEMONTAR E E DEMONTAR E 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 Amado, no hanche, o 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 hanche, Obrigado.